O número de migrantes em situação irregular a alcançar anualmente as fronteiras externas da Europa foi, em 2019, o mais baixo dos últimos seis anos. Os valores são avançados pela agência europeia, Frontex. No total, foram interceptados 139 mil migrantes no ano passado, uma redução de 6% em relação a 2018 e de 92% em relação ao recorde registrado em 2015. As principais quedas registaram-se na Rota do Mediterrâneo Ocidental, com 24 mil migrantes, na maioria argelinos e marroquinos, a chegarem à Espanha, menos 58% do que em 2018. A Rota do Mediterrâneo Central, com destino à Itália, também registrou uma importante queda de 41%, ficando-se pelos 11 mil e 500 migrantes. Estas reduções, ligadas nomeadamente a políticas restritivas e maior dificuldade na travessia do Mediterrâneo pelas rotas em questão, contrastam com os números registados na Grécia e nos Balcãs. O território grego viu chegar pela Rota do Mediterrâneo Oriental 82 mil pessoas, mais 46% do que em 2018. Pela Rota dos Balcãs Ocidentais, chegaram em 2019 cerca de 14 mil migrantes em situação irregular, mais do dobro do ano anterior. Obrigado. Obrigado.